Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema que, embora possa não estar diretamente ligado à artrite reumatoide, é importante para entendermos a complexidade das condições de saúde mental que muitas vezes acompanham doenças crônicas como essa. Estou falando do transtorno bipolar, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos mergulhar fundo nessa questão para compreendermos melhor como ela pode impactar a vida daqueles que a vivenciam e como podemos oferecer suporte. O transtorno bipolar é muito mais do que simples mudanças de humor, é uma condição mental que causa alterações extremas no estado de ânimo, energia e funcionamento diário de uma pessoa. Compreender os sintomas, tratamentos e estratégias de apoio é crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com essa condição. Desenvolvimento Existem dois tipos principais de transtorno bipolar, o tipo I, caracterizado por episódios de mania que podem durar semanas a meses, e o tipo II, que envolve episódios de hipomania, uma forma mais branda de mania, alternados com episódios depressivos. Os sintomas da mania podem incluir aumento da energia, diminuição da necessidade de sono, comportamento impulsivo, pensamento acelerado e humor elevado ou irritável. Por outro lado, os episódios depressivos podem trazer sentimentos de tristeza, falta de energia, perda de interesse em atividades anteriormente apreciadas e pensamentos suicidas. O tratamento do transtorno bipolar geralmente envolve uma combinação de medicamentos estabilizadores de humor, psicoterapia e estratégias de autocuidado. É importante que as pessoas com transtorno bipolar recebam apoio emocional e prático de amigos, familiares e profissionais de saúde mental para gerenciar sua condição de forma eficaz. Em resumo, o transtorno bipolar é uma condição mental complexa que pode afetar significativamente a vida daqueles que a vivenciam. Embora não esteja diretamente relacionado à artrite reumatoide, é importante reconhecer a importância de abordar as questões de saúde mental em conjunto com as condições físicas, como forma de promover o bem-estar integral dos pacientes. Espero que este episódio tenha sido informativo e útil para todos vocês. Se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando desafios relacionados ao transtorno bipolar, lembre-se de que há ajuda disponível. Não hesite em procurar apoio de profissionais de saúde mental qualificados. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, estamos juntos nessa jornada para uma vida mais saudável e plena. Até lá!